Eu sei, eu já tive medo E muitas vezes me deixei levar Não quero guardar esse segredo Pra sempre não dar Talvez um dia vá mudar Mas hoje eu sei, eu sei Que quero você bem perto de mim E se chegar o dia que acaba Saiba que eu sempre vou ser aquela Que quis te ver feliz E quando você precisar de alguém pra te confortar Eu vou estar sempre aqui Você não entende, eu nunca quis esconder Às vezes você fala como se só fosse ruim Pra você Talvez um dia vá mudar Mas hoje eu sei, eu sei Que quero você bem perto de mim Se chegar o dia que acaba Saiba que eu sempre vou ser Aquela que quis te ver feliz E quando você precisar de alguém pra te confortar Eu vou estar sempre aqui Tudo que a gente sonhou pra nós Não está longe de acontecer 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 Imaginar Um mundo E muito mais E se chegar o dia que acaba Saiba que eu sempre vou ser Aquela que quis te ver feliz E quando você precisa de alguém pra te confortar Eu vou estar sempre aqui